Já que muita gente não tem atendido o nosso apelo, estou anunciando aqui agora, nós vamos endurecer nas medidas. Nós vamos mandar um projeto de lei para a Câmara multando as pessoas, pessoa física que descumprir a quarentena. Você que descumprir a quarentena, nós vamos mandar um projeto de lei para a Câmara multando quem estiver descumprindo a quarentena. Quem estiver se aglutinando, quem estiver formando aglutinação e para os estabelecimentos comerciais, para as pessoas jurídicas que descumprirem a quarentena, nós vamos suspender o Alvará. Nós vamos mandar também a lei para a Câmara, não tem mais multa, não tem mais reincidência, será suspensão do Alvará no ato do descumprimento da quarentena.